E nós estamos aqui na Igo, eu vou te mostrar essa imagem aí. Olha só, tem muita gente que não tem coragem de morder uma maçã. Quando usa dentadura, não tem seus dentes fixos. E é por isso que a gente está aqui na Igo, não é, Dr. Carlos? Para dar aquela segurança para quem quer morder uma maçã. É isso mesmo, Mário. As pessoas às vezes não têm segurança, não têm dente fixo. E técnicas mais simples, por exemplo, como a protocolo que as pessoas estão vendo aí, com poucos implantes você consegue voltar a comer, ter um sorriso completo. É fixo, não tem risco de cair, Mário. E ó, não vai por aí procurando qualquer lugar para fazer isso, não. Procure quem está entre os maiores do Brasil, procure quem é especialista, como o Dr. Carlos e a Igo. E eu tenho certeza que você vai voltar a sorrir e vai ter muita segurança ao morder uma maçã, não é verdade? E outra, é acessível para todo mundo, né, Dr. Carlos? Isso mesmo, Mário. As pessoas vêm aqui e falam, puxa, eu achava que isso era um tratamento para quem é rico, que eu nunca ia conseguir fazer. E hoje em dia está muito acessível, Mário. Para qualquer trabalhador, Mário. Agente seu horário. Venha na Igo.